Desenho, pintura, fotografia, gravura e objeto, todos com o mesmo tamanho, 10x10. Com o objetivo de fomentar e promover a produção artística contemporânea, a Fundação Municipal de Artes de Montenegro vai realizar entre os meses de outubro e novembro deste ano a sétima edição do Salão 10x10 e a avaliação e escolha dos trabalhos que vão ser apresentados ao público já aconteceu. A gente observou que nesta edição a linguagem do objeto, que é mais híbrida e reúne no mesmo trabalho técnicas diferentes, o número de inscrições foi bastante expressivo. Então, isso é mais um demonstrativo, acho que é mais um índice de que o salão está se abrindo mais ao contemporâneo. A facilidade de ser um formato pequeno atrai olhares à participação de artistas de outros estados. O André já participou como artista e agora volta como jurado. Ele sabe bem como é participar de uma exposição como esta, que reúne trabalhos de todo o país. Isso acontece em virtude de as obras serem de tamanhos menores, o que facilita o envio. Cada artista, por exemplo, pode enviar até três trabalhos para participar desta seleção. A primeira vez eu participei como jurado e depois participei como artista. E agora voltando a participar não apenas como jurado, mas também como apoiador, porque eu, indiferente da posição, eu considero esse salão um salão que ele cria um acesso. Eu acho que a facilidade, não sou apenas eu que já participei como artista e como jurado. Outros, é um salão que eu acho que ele é bastante democrático nesse sentido. A divulgação dos premiados acontece no dia 4 de outubro, às 7 horas da noite, na Galeria de Arte Loide Chuamba, na Fundarte. A inovação deste ano no salão são os prêmios que somam R$ 9 mil e vão ser divididos entre os vencedores. O primeiro lugar, Prêmio Fundarte. Segundo lugar, Prêmio Sesc Ficomércio. Terceiro lugar, Prêmio Fundação Ecarta. E quarto lugar, Prêmio Fundação Iberica Amargo. Tem a questão dos prêmios, que são de incentivo, mas que no atual cenário, que a gente vive de agravamento da crise econômica, são poucos os editais que oferecem aos artistas um prêmio de incentivo. Então, isso é mais um aspecto, eu acho, bastante a ser valorizado do Salão 10x10. Prêmio Sesc Ficomércio